e muito bem senhores e senhores vejam aqui aonde está o vazamento ó o vazamento vem daqui olha escorrendo aí e vem aqui olha aí ele aqui ó é tudo úmido tá vendo vem desse acoplamento aqui do câmbio e da carreira de transferência esse é o radiador da Toyota Hilux modelo Tubarão 2016 diante a caminhonete do Pará dá uma olhada e se você deixa esse foco de terra na caminhonete no radiador e ele vai causando erosões espontâneas no radiador olha aí e aí você perde o radiador com falta de manutenção que a menina está com volta por volta de noventa mil quilômetros e vamos fazer uma manutenção nesse radiador aqui limpeza lavagem troca de aditivo e fazer um serviço para deixar esse veículo que ele ele tá fazendo a revisão preparando para voltar para fazenda ou seja não vai voltar aqui só ano que vem final da talvez final das chuvas não sei ela tem que ficar top gan essa caminhonete tem que ficar top gan olha o radiador eu quero visualizar mostrar esse radiador como sai da caminhonete e como ele voltará após o nosso serviço de limpeza de radiador e ela fala ela fará outros serviços e eu quero mostrar para vocês a frente que a gente desmonta a frente vai fazer uma lavagem aqui na e no painel frontal dessa caminhonete olha só a gente fazer uma limpeza nesses compartimentos vou fazer uma revisão e deixar ela nos trinques em cima dos carros fazer alguns serviços de freio manutenção e deixa eu ver se ela já chegou a gente a gente confirma o ano e a quilometragem não ainda não chegou se a caneta tá balançando significa que tiraram uma cana um oeste aqui agora e já vão trazer a dela um outro é de outro serviço estava aí e foi feito uma varredura na caminhonete tem articulação com folga e outros e outras peças massa alinhamento o balanceamento e vamos daquela garrada na orelha então quero que vocês olhem como fica esse painel frontal dianteiro e como está o radiador como saiu como saíram da caminhonete o próprio reservatório aqui do o radiador e eu quero mostrar para vocês que façam esse comparativo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o deputão falamos direto da o ataque automecânica 4x4 do sinopis do mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 bda o seu canal de caminhonetes classe a único canal brasileiro de caminhonete familiar não tem outro vocês me falem nos comentários para mim você já viram um canal que tem participação ativa dos inscritos que os inscritos são personagens do canal que os memes do canal são feitos pelos inscritos você já viram isso toda vez que aparece um meme que você vê em outro canal e alguma pessoa você não saiba saiba que é um inscrito nosso entendeu quando eu vou falar da caminhonete vai ter um certamente que sim que é o geraldão meu amigo geraldão do carvão são geraldo então é ele que é aquele meme você que é novo do canal vem buscar informações de toriota hilux eu não vou falar nada aqui vou falar que eu sou outro filho eu não sou teu filho eu não sou teu filho isso é fake news do dimas o dimas é outro inscrito personagem desse canal como vocês viram uma revisão não vai ser uma brutal zona é uma boa revisão uma revisão total na caminhonete e tem um vazamento interessante do câmbio que eu vou mostrar para vocês o vazamento ea solução do mesmo beleza vocês querem ver certamente que sim este que acabou de falar certamente que sim é o geraldão então só está aqui a caminhonete como eu falei para vocês chegou ao oeste dela certo ea caminhonete está com 93 mil e 300 o ano dela 18 19 daqui a lista de serviços é uma nossa senhora revisão nem falei revisão vai ser uma boa revisão e tá aqui ó que tentou saída para transferência e retentor saída da caixa certo câmbio e caixa aliás retentor retentor saída do câmbio para transferência retentor eixo de entrada caixa transferência certo tá aqui muito bem senhores bom senhores esses dois retentores eles vão no câmbio ali eles fazem a conexão entre a caixa de transferência e o câmbio eu vou levantar a caminhonete agora e vou mostrar para os senhores aonde está esse vazamento como que a gente detectou ele que esses dois retentor estão dentro do câmbio e como a gente sabe que eles estão vazando você vai aprender isso e se acontecer com a sua caminhonete você vai já vai saber a solução lembrando que parte de retentor a gente está focando e utilizando somente retentores originais até mesmo que é possível introdução do vídeo esta é uma Hilux que irá para o uso militar no para trás é isso aí no manejo rural de gado gostou aí o chapéu o chapéu do boné h-automecânica e 324 gostou olha aí quer um desse aí fala nos comentários aí tem a descrição do vídeo contato você entra em contato e adquire um para você beleza ou você faz uma revisão e ganha um ou você compra um você que sabe você sabe muito bem senhores e senhores aqui a caminhonete já vamos direto ao assunto olha o vazamento aí é este cidadão aí entre o câmbio câmbio manual se não falei até agora é um câmbio manual entre o câmbio e a caixa de transferência tem um eixo que faz a compra o acoplamento entre os dois quando esses retentores vazam o óleo sai aqui ó tá bem aqui ó aqui é uma caixa seca quando desmontar você vê que tem que ter um espaço cego aqui somente essa conexão entre os esses dois eixos quando está este vazamento de óleo aí é porque está vazando nos retentores e se esse esse vazamento chegou até aqui é porque não tá para brincadeira esse vazamento portanto a sua caminhonete vazou aqui vazou aqui vazou nessa conexão caixa de transferência e câmbio vazou nessa junção aqui é os retentores que vocês vão acompanhar a troca deles e quando eu falei para vocês olharem o rádio o radiador como é que vai botar o veículo que eu digo a mesma coisa agora que no cardan tá vendo cardan ele vai ser removido que vamos ter que tirar caixa de transferência fora tirar essa travessa baixar aqui para fazer o serviço e aí vamos tirar esse cardan mas o cardan para voltar para a caminhonete vocês vão ver como ele volta totalmente diferente para a caminhonete aqui no freio traseiro vou confirmar ali se fará o sistema de freio traseiro e a caminhonete está aí senhores fazendo esta revisão para o preparo dos militares 90 mil quilômetros está naquela 100 mil quilômetros vou lá uma revisão de 100 mil quilômetros né para rádio que levando 100 mil é uma mão com açúcar né a revisão de rádio que você tem uma mão com açúcar né dimas é verdade é que o dimas ele é muito bichero e fala que eu sou não é ele que é Mitsubishi nota 10 né Toyota Hilux caminhonete de trabalho cabine simples excelente caminhonete o motorista me pediu para poder se eu acho para ele rodas de ferro para ela eu vou ver se eu acho se não vai continuar essa aí ó essa roda aí que tá nela esse pneu bf aí essas rodas de liga leve da srv mesmo ano aí vocês sabem a luz cabine simples vem com as cinco rodas de ferro aí algum momento o dono dela colocar essas rodas está ali nela aí para ficar mais esportiva e aí o dono agora quer dar uma melhorada ela também tem aquele velho fiado da Hilux aqui as vezes consigo rodar com a mão só aqui ó aquele velho fiadinho aqui não fez agora mas sempre faz vamos aí nós vamos passar engraxar o semi-eixo vamos daquela revisão geral nela com baba de águia e tudo beleza senhores e então quero que vocês prestem atenção nesses componentes que a gente vai removendo da caminhonete como ele sai e como é que eles voltam e este vídeo e este vídeo será enviado para o dono da caminhonete cliente antigo da oficina a gente antiguíssimo da oficina e a gente vai mandar para ele assistir também para ele ver como está sendo feito o serviço que ele contratou não é só senhores e ele faz parte da história da oficina uma vez teve uns malas que vieram aqui e deixar escuta essa história podia ter esse carro de oficina em pode ser um carro de oficina mas eu vou contar porque é do dono da caminhonete aqui é ver o malo aqui deixou a caminhonete aí trouxe outro mala junto falou assim esse aqui é o gerente da serraria pode me atender atendido como você me atender beleza fez um serviço foi pagando tá no final com três mil sem pagar três e quinhentos em pagar com seis meses a caminhonete ficou aqui dentro dos caminhonetes desse povo ficou aqui dentro da oficina e não vinha pagar não vinha pagar um dia e aparece esse gerente dele falou fulano tá doente ele mandou acertar as caminhonetes dele serviço aí falei beleza deu tanto beleza pode arrumar aqui ó faltou o morcedor não pode colocar o morcedor o cara pagou tudo à vista em dinheiro levou as caminhonetes no dia seguinte liga o tal do dono como é que tem as caminhonetes aí falei ó o seu gerente passou aqui e levou como assim mas eu não mandei falei mas você falou que era o seu gerente ele levou ele pegou e levou a caminhonete ele pagou a sua conta pagou o que tinha para fazer acertou tudo levou que você mandou levar que estava doente aí mandou acertar oi não mas eu não autorizei falei mas você não autorizou mas você mandou e atendê ele como se fosse você você disse isso aqui fez um rolo começou a novela aí ele me ligou então na minha mente a vai na delegacia da parte dele que ele pegou a caminhonete sem mim eu achei que eu tava adiantando ele que direitava no paraná acho que tava adiantando lado dele né que tava indo eu tava muito com tanta moto pela delegacia esse cliente dono dessa louca princípio e advogado ligou para mim falar de serviço como serviço eu peguei eu vou dar uma pergunta e fiz a pergunta para ele contexto contexto é o cara não se envolve isso é rolo deles não só se você fizer o bo você entra junto não se envolve deixa eles se virarem mas eu falei o cara cara se vira vocês aí vocês que ele pagou a conta e se vira rapaz esse cara você tem ideia do tanto que esse suposto dono era mala ele passou essas caminete com outra pessoa para receber em conta a cara veio aqui falando não vai receber do outro fulano lá que do gerente que levou olha o tanto que o cara da mala e foi o dono das caminete que me levou de entrar nesse rolo foi deus que usou ele para me levar desse rolo portanto eu tenho uma dívida de honra com ele entendeu gostou essa oficina é cheia de histórias cheia de causos como qualquer empresa e ainda tem uma consideração muito grande por esse cliente aqui então vamos fazer serviço e vocês vão acompanhar os antes e depois das peças é isso aí então eu e aí ja Se inscreva no canal Muito bem, muito bem Olha aqui senhoras e senhores O motor após a higienização A gente sempre lava esse pneu frontal Na Hilux 2016 diante A modelo Tubarão Que é um exemplar como este aqui Que é este modelo Ela tem um intercooler da frente E este terra também E tem o condensador de ar que está ali atrás Este é o intercooler E este é o condensador de ar A gente lava para tirar também todo o barro Da frente aqui para que não ocorra nenhum tipo De superaquecimento No sistema, beleza? Olha a limpeza aqui da hélice, viu como ela ficou? Aproveitou e deu uma lavada no motor Aqui, deu aquele talento E agora vai colocar o radiador de volta Cadê o radiador menino chinês? Vou colocar agora aí O filho de dona Salete Olha lá Este é o menino chinês Este é o menino chinês O menino mais chinês do mundo Vamos colocar o radiador aí no lugar Senhoras e senhores Então quando a gente faz a limpeza Olha lá, como é que volta Olha lá Olha aí Então quando a gente faz uma limpeza de radiador É desta maneira aqui que sai Ou melhor, que volta para o veículo Certo? Olha que sai Show de bola, né? Olha aí Então olha Nota 10 Vou resumir em uma palavra Nota 10 Menino chinês Diogão E olha aí, senhoras e senhores Ele trocando as presilhas ali Está montando o radiador E olha as presilhas novas ali Comprei dois kitzinhos de presilha ali E tem uma caixa de presilha lá Mostra lá, Diogo Aquela caixa de presilha lá Deixa eu só ver Aqui, ó A gente vai As presilhas plásticas ali Que são consumíveis no serviço A gente vai trocando tudo, senhoras e senhores Claro, trocando tudo não, né? As que precisam, não é mesmo? As que precisam Olha a medida chinesa Olha lá Radiador novo Radiador novo não Radiador lavado Lavado Olha o reservatório Lembra que eu mostrei o reservatório? Olha como é que ele está agora aí Montando a frente Lavou Essa grade dianteira Lavou essa grade dianteira aqui, ó Lavou tudo Vocês viram no clipzinho Essa grade lavou O lavador E olha aí Correio dentro Correio motriz nova Pensionador novo Olha lá ele Serviço top gun Estamos nesse exato momento Fazendo a troca do óleo Da direção hidráulica Olha só O reservatório foi lavado Foi devido em lavado Agora está sendo fazendo um enxague Com o próprio óleo Da direção hidráulica Automator semisintético Certo? A direção hidráulica E aí vamos fazer aquele sistema De diálise do câmbio Do câmbio Da direção hidráulica Que vocês sabem Que a gente faz aqui Todo sistema hidráulico A troca é aquela Você abastece Na alimentação E abre o retorno Para fazer a sangria do sistema A gente lava o sistema Da direção hidráulica Com o próprio óleo novo Que será utilizado Depois quando sair limpo No retorno Aí está trocado Beleza? Nesse exato momento Fazendo esse serviço aqui Vocês entenderam a história Que eu contei? Ou ficou muito corrido? Faltou alguns elementos Alguns detalhes? Faz o seguinte Se você quiser que eu ouvi Essa história Com riqueza de detalhes Escreve aí Vale o caos Escreve aí nos comentários Vale o caos Que eu vou ver Quantos de vocês vão pedir Vale o caos E aí eu conto Em detalhes Essa história Com o meu cliente aqui Longa data Isso aconteceu Quando a gente estava Fazendo a mudança Da sede antiga Para cá E a mudança Foi no final De 2019 2009 2009 Em dezembro Na semana do Natal De 20 de dezembro A 31 de dezembro A gente fez a mudança Lá da sede antiga Para cá A gente fez a mudança Em 2010 A gente já começou Aqui na sede 9 2010 e antes Já começamos aqui E foi nessa transição Que aconteceu Esse caso Com esse cliente aqui Então se vocês quiserem Uma riqueza de detalhes Dessa história Escreve aí Vale o caos Aí eu gravo Com o caos De oficina Esse óleo preto aí Foi a primeira Golfada Que saiu Olha agora Como ele está saindo Tá bom Essa diálise É o mesmo Sinal de diálise Abasteceu em cima Saiu embaixo Aqui Olha lá Aquele óleo mais escuro Que foi o primeiro Que saiu E agora Está fazendo Esse limpinho Aqui Está feito A troca Com a A limpeza do sistema Com o próprio óleo novo É com o próprio óleo novo Agora ainda não parou Aí agora Foi feita A caminha desligada Vai ser feita A etapa agora Com ela ligada Para dar pressão No sistema E aí continua a limpeza Se eu não falei ainda Eu vou falar agora Tem um vídeo completo Com um tutorial De troca de óleo de direção hidráulica Neste vídeo aqui Se eu não falei ainda Se eu já falei antes Está no outro carro Se não Vai estar aqui Muito bem Senhores e senhores Vejam aqui Onde está o vazamento O vazamento Vem daqui Olha ele escorrendo Aí Vem aqui Olha ele aqui Tudo úmido Está vendo Vem desse Acoplamento aqui Do câmbio E da caixa de transferência Muito bem Aí Olha isso Os servidores Estão aqui dentro Tem um retentor aqui Vamos lá Aqui essa tampinha Cola ela novamente Troca os dois retentor Troca esse anel aqui E por precaução Você já tira Essa outra tampinha aqui também Tira ela fora Cola E faz a vedação aqui E soluciona Esse vazamento Como eu falei Aqui ó É uma caixa seca Entre o câmbio e a tração Não vai óleo aqui dentro Estão vendo? Se aqui não vai óleo Se está escorrendo Vem dessa junção Com esses dois retentores aqui E tem que ser O-li-gi-nal Retentor Daqui a pouco eu vou dar uma olhada neles ali Show de bola? Agora vamos fazer um serviço aqui Dessa troca dos retentores Você que acompanha o BDA 4x4 já viu algumas vezes esse silicone original da Toyota Nas cartes de câmbio automático Esse silicone rosa alaranjado Muito bem senhoras e senhores Vocês viram? A caixa de transferência recebeu um talento Tiramos a flange aqui E olha os dois retentores que vazam ali Olha lá Tá vendo os dois aí? Ó O preto por dentro E o marrom por fora Então aí vamos fazer uma vedação completa aqui Dois retentores Passar o silicone novo nessa junta Aí será o nosso cinza E colar aquela outra flange lá E trocar o anel O Orgin O famoso Orgin Beleza? E aqui ele mesmo Que vai agarrar na orelha O marco da transmissão Menino chinês Filho de toda a salete E ele já chega limpando de novo É um excesso de limpeza Senhoras e senhores Esse menino chinês É o menino mais chinês do mundo Já tá pegando o rasquetinho ali Vamos tirar fora esse silicone antigo daí Senhoras e senhores Sensacional, não é mesmo? Então Fique claro Repetindo Vocês estão percebendo que aqui é uma caixa seca Então o vazamento que tiver nessa junção É De algum dos 62 Pode agarrar na orelha, meu filho Pode mandar a bala ali O pessoal gosta de ver você fazendo a sua arte Menino chinês Olha aí Nota 10, né? É isso aí Senhoras e senhores E aqui ó Diga pros mecânicos Não sei o que Tá, vou dar uma dica de ouro pra vocês aqui Para de chorar Para de chorar Olha aí Primeiro é dois retentor Um preto e um marrom Pra você não se perder O preto vai primeiro E o marrom vai depois Vocês no vídeo, né? E ó Eles vão assim, ó Os dois de frente Um pro outro, ó A mola tá pra cá E a mola tá pra lá Porque um tá vedando o óleo do câmbio E o outro o óleo da transferência Então tem que ser uma molinha pra lá E o outro pra cá Beleza? Se você colocar os dois na mesma posição Um dos... O lado que ficar com a molinha Ao contrário Vai vazar Show de bola? Então tá aqui, ó Então tá agarrado na orelha aqui Ele mesmo Olha a seriedade do menino chinês E o muso Olha lá O muso arrumou um rasquetinho, cara Agora Se aquele rasquetão Não dá certo não, né? Não, claro não Deixa eu fazer aí Olha o rasquetinho do muso aí, ó Olha só Mas foi feito pra isso Em original do Toyota, hein? Sensacional esse rasquetinho aí Muito bem, senhoras e senhores Retentores trocados Menino chinês fazendo A arte dele Silicone novo A gente usa dirco Quando a gente passou a usar dirco Acabou os problemas Ô dirco A gente é patrocinar a gente Aí, hein? Olha aí, senhoras e senhores Tá vendo? Retentores velhos estão aqui O novo tá ali Vocês viram a remoção Do silicone antigo E agora está pronto Pra voltar a carre transferência Pro câmbio Nota 10, né? Sensacional, senhoras e senhores Então dessa maneira A gente trabalha aqui Fala a verdade Essa dica aí foi top, né? Você achou que esse vazamento aqui Seria Do câmbio, não É, é Não deixa de ser do câmbio Mas não era dessa junta Aqui não vai nem junta Não vai nada É Aqui, ó No meio daqui desce Escorre pra lá Nota 10, hein? Uma das necessidades que eu vi Ao criar o canal BDA 4x4 É isso São pequenas coisas Que o cliente nunca iria saber Se não tivesse um vídeo mostrando Tá vendo aqui o que é isso Na mão do Messia? Esse é o famoso É uma tarraxa ou um macho, Messia? Esse é o macho, né? Tarraxa de fazer rosca em cano, né? Não, isso é uma macho Vamos lá, senhores e senhores Esse aqui é um macho de fazer rosca Ou melhor Está limpando a rosca do parafuso Que sustenta o peito de aço Então, na próxima revisão Se for a gente que faça Ou uma outra pessoa Ou o cliente tem a necessidade De tirar esse peito de aço Ele não vai ter dificuldade A gente teve dificuldade com o parafuso E tiramos aqui Estamos fazendo a limpeza Da rosca Olha aí Com um macho E fazer rosca São pequenos detalhes Que um dia a dia de oficinas O cliente não saberia E ele não podia dimensionar Claro, um serviço E um serviço como esse aqui Não tem custo adicional Para o cliente Não vai estar lá Serviço de fazer rosca Não É serviço de revisão Protocolo Águia Sensacional, né? E aqui no câmbio Olha lá Lembra que eu mostrei Essa outra flange aqui? Então Silicone cinza Então já foi devidamente tirada Lavou Tira o silicone velho Colocou agora Agora vamos colocar de volta Caixa de transferência Aqui no lugar E está feita Essa vedação aqui No câmbio Da Hilux manual Que vocês aprenderam agora Onde é esse vazamento Aqui, ó Se o vazamento é aqui atrás Vocês aprenderam Se é no meio Aí é no câmbio Lá na penca de grenagem Tem que desmontar e colar lá Mas isso vocês já viram Em outros vídeos Eu estou mostrando o tema aqui Desta revisão Serviço Top Gun Reta final na revisão Desta Hilux aqui Senhoras e senhores Pneus balanceados No protocolo Águia Não conseguimos As peças As rodas de ferro Então vamos deixar Essas que estavam na caminhonete E já vamos O menino chinês Estava aqui Testando os parafusos Ali no peito de aço Olha lá Protocolo Águia Olha o barulhinho Que eu falei Olha ele aqui Olha ele aqui Agora vai passar Vamos passar ali O lubrificação ali Tirar esse barulhinho Chique show Olha a diferença aqui Entre a cor do câmbio E a cor da caixa de transferência Aqui a gente Revisou E ali não Olha a diferença Eu sempre explico isso Nota 10 Nota 10 Sensacional E vou resumir com duas palavras Parabéns Um grande final de um serviço como esse Sem dúvida alguma É o alinhamento Está ele mesmo Ligarrado na orelha Pequeno samurai E ele está medindo o caster E ele está medindo o caster Neste exato momento Senhor e senhores Fazendo medir o caster Eu sei que este aparelho Não é moderno Mas é excelente Nota 10 Olha aí Seu desse carro aí Seu tudo aqui de cima Por isso que o Cleit Estava sentindo cheiro de mato Dentro do carro O Cleit Ligou para a gente Ah preciso fazer uma revisão Meu carro está com cheiro de mato Olha lá O que é isso Folha seca para tudo Folha seca Verde Enfim Fazendo garrado na orelha Mas não tem vídeo não Não fiz o vídeo não Não Neto Tem que fazer Não Não tem Beleza Seu senhores Olha aí Olha só Parafuso pediastro A gente arrumou aqui Arrumou ali Colocou porca lá Que faltava ali Colocou porca Que faltava ali Sensacional né Trocou As articulações Trocou as articulações E estamos finalizando o serviço Show de bola Ah senhoras e senhores Esse aqui É Carro Do filho De um cliente nosso Tá É carro de um filho De um cliente nosso Já de longa data Inclusive Eu vim segurar e crescer Ele vinha aqui Era criança Agora já estava maior de idade Mas a gente não trabalha Com carro É Carro baixo Se não for de cliente da oficina Tranquilo Porque as vezes as pessoas Me perguntam coisas De carro baixo E eu falo assim É Não a gente não trabalha com esse carro Ah mas eu vi no vídeo De um carro você trabalhando lá Tipo você acha que é com ele Eu falo Não meu jovem Não é com você É o contexto do cliente É o contexto do cliente que nos faz atender o veículo Não que a gente está aberto Nosso forte é o camionete Beleza Gostaram aí Dessa revisão Sensacional aquela parte do vazamento ali Pois é E naquela junção Não pode ter silicone Porque se tiver silicone ali Você não vai ficar sabendo do vazamento Que ocorre lá naqueles orientadores Ela tem que ser só uma junção seca ali Sem junta nem nada Beleza Fique claro isso aí Não pode pôr silicone lá E aí Se gostou daquela história que eu contei Se gostou Não se esqueça de escrever aí no comentário Vale um caos Nota 10 Mais um vídeo de Hilux Mais um vídeo de Hilux O Dimas fica doido de alegria Né Dimas? É verdade Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito com você Respeito com sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui De abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho